Salve, salve rapaziada! A vez de hoje é do nosso grandissíssimo Yakuza, ou Yakuza, né? Como vocês preferirem falar. Cara, sinceramente, não sei qual carro é esse na vida real, velho. Não faço ideia de qual carro seja na vida real. Mas vamos ver como é que são os body kits desse carro, as peças dele, igual nós vimos no outro, né? Vamos ver nesse daqui também. Aqui, como nos outros carros, nós temos a parte estoque, que é a parte onde libera todas as partes do carro pra gente mexer individualmente. E vamos ter aqui três body kits. O primeiro é esse daqui, já achei interessante. Ok. Vamos dar uma olhada nas diferenças que tem. Achei interessante. Não é dos melhores, mas é interessante. Segundo, pra mim já ficou melhor. Ligando umas luzinhas aqui, ó, umas lanterninhas legais. A traseira ficou melhor também, eu achei. E o último é o street. É bem singelo, vamos dizer assim. Melhorzinho é esse daqui pra mim. Achei legal esse daqui. Vou ficar com esse. E vamos modificar algumas coisas aqui. Farol, nós temos aqui. É... Sem farol, né? Tem como arrancar. Os estoques, os originais, vamos dizer assim, né? As outras versões aqui dele. Ó, tem até amarelinho. Que legal. Pus a versão street. Três versões também street. E três versões da R e T, né? Sinceramente, vou deixar assim. Para-choque dianteiro. Vou ficar com o R e T mesmo. Não sei como até tirar. Vou ficar com esse mesmo. Capul, vamos ver. Mudou a gradezinha aqui. Prefiro a original. Na verdade não é a original, né? Mas prefiro essa. Teto. A gente vai ganhar um teto solar, né? Prefiro com teto solar. Retrovisor que eu não gostei muito desse. Prefiro o original mesmo. Sem gaiola, né? Sem o... A parte ali de dentro do carro. É... O que é isso aqui? Ah, saia lateral, né? Nós temos ali. Caramba. Acho que isso daqui mesmo. Para-choque traseiro. Caraca. Olha isso, velho. Olha onde fica o que é no descarga do carro ali, velho. Caraca. Isso aqui é novidade? Aquilo ali é novidade, mano. Nossa. Não, aparece um... Uma shotgun ali, velho. Pra fora do carro, velho. Nossa senhora. Gostei desse daqui. Só tem que mudar o... Cão no descarga, né? O escapamento. Cão no descarga? Não, pô. Escapamento. Ó, temos outros herofolios aqui. Temos 100 também, né? Eu sempre gosto de botar... Eu gostei desses dois aqui. Eu achei legal. Gostei mais desse. A lanterna traseira, né? Original... Acinzentada e amarelinha. Acho que vou deixar o original mesmo. Agora sim, escapamento. Original. Ok. Shotgun. Ok, também. Ok. Caramba. Vou deixar esse street aqui. Infelizmente, não tem nenhuma opção... Que eu falo... Nossa, que top! Mas... Né? A gente sabe as partes aqui... Que eu acho da hora, né? Isso aqui a gente pode deixar... Os mesmos também. Podemos deixar esses. Parte da roda. Cara, aqui nesse carro... Uma rodinha... Sport... Cairia bem, velho. Aí esse carro... Uma rodinha Sport... Ficaria top. Calma aí que eu saí ali. Vou ficar com isso daqui. É isso. Ah não, falta o pneu, né? Falta o pneu. Assim, aí eu não é obrigado a colocar, né? Mas... Nesse aqui eu vou botar... Esse daqui mesmo. Vai. Agora sim. Vamos botar aqui... O Nage Ultimate. Óbvio, né? E aqui a gente vai fazer a configuração... E eu já volto aí com vocês. Vamos lá. É isso. Agora sim. Tornamos o carro aqui. Deixamos todo ele bonitinho. Toda a parte da tunagem, no caso, né? Então, olha como tá a cambagem. Eu acho da hora, velho. Eu não curti deixar o carro assim não, mas eu tô achando da hora assim, velho. Então vamos testar ele, né? Vamos ver se ele com o motor original fica bom. Vamos dar uma olhada. Treino. Este tug, vamos lá. Vamos testar ele. Espero que fique bom com o motor original. Tô gostando muito dele também. Tô gostando muito dele também. Cara, que delícia, velho. E onde é que esse carro... Muito bom também. Cara, tá perfeito já. Pra 100 de aderência, já tá top. Já vou salvar a tunagem. Pra quando der, já compartilhar com vocês. Muito boa. Cara, muito bom. Já ficou top a tunagem. Já ficou top a tunagem. Ficou muito boa. Já vou salvar aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Garagem. Então, a gente vem aqui. Então, a gente vem aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Perfect. Tem ADH. Tem ADH. Top. Top, 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 top. Muito bom. Muito bom. E aí, ó. E aí, ó. Esse aqui, então, foi o Yakuza. Carrinho top aí pra vocês. Tem várias tunagens. Tem várias tunagens boas. Ficou bem bonito o carro também. Eu achei. Ficou muito legal, cara. Muito legal. Carrinho gostosinho de dirigir também. Muito, muito, muito bom. Perfeito, perfeito. Então, é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse aqui foi o carro Yakuza aqui no KX. Deixe o like pra ajudar na divulgação do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês querem saber mais aqui de KX. O que vocês querem ver de KX aqui no canal. Compartilhem o vídeo. Me sigam lá no Instagram. Entrem no nosso Discord. Tem muita livre lá pra você baixar. A gente pode discutir lá sobre várias coisas de KX e outros jogos. E... Inscreva-se aqui no canal também, né? É isso. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.